Nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa com um rapaz que fez medicina por influência do pai e música por influência da mãe e do pai. Comigo, Paulo Sérgio Rosa Guedes. Essa ideia de que o psicanalista não pode aparecer é uma ideia que não é boa para o meu cliente. Na minha opinião, ele precisa muito mais da minha pessoa do que dos meus conhecimentos. A gente aprende muitas coisas, mas aprender a viver, eu acho que é o curso mais longo, que talvez não tenha fim. Primeira pessoa, quinta-feira, 10 horas da noite, com reprise no domingo.